Tudo vira festa quando estamos juntos Ah, meu amor, como é bom te amar Quando eu te enxergo ao longe vindo Com toda a sua elegância Com aquele brilho gostoso no seu sorriso Ah, eu não me canso de te dizer que eu amo a sua boca gostosa Ai, que vontade de te beijar Tudo vira festa Quando penso em você o meu coração salta de alegria É você que eu amo É você que eu vou amar Tudo em você me faz um bem danado de bom É sério, meu bem Será que você entende o tamanho desse amor que sinto por você? Nós dois somos um casal perfeito, você não acha? Fala pra mim aí nos comentários desse vídeo, viu? O que você acha de nós dois? Eu confesso Eu confesso Eu acho que nós dois Somos o casal mais lindo Feliz E amantes de todo o mundo Você, meu bem Faz com que esse mineirinho fique vislumbrado Apaixonado Louco por sua atenção Você me deixa bobo, meu bem Sim, eu fico aqui tentando chamar a sua atenção de uma forma ou de outra Eu sei que você às vezes me acha um bobo Mas eu sou um bobo Bobo por você Bobo, apaixonado Sim, eu me entrego a você e o meu coração está nas suas mãos Pode ter certeza Que você é o combustível que alimenta e me dá forças para viver Sem você eu simplesmente não seria quem sou hoje Apaixonado Aqui nas Minas Gerais Ah, meu bem Sou louco Sou doido Como eu te quero Te quero tanto Você não faz ideia Eu sei que tudo pode parecer muito confuso às vezes Mas meu amor por você Não tem explicação Por isso é confuso Porque eu não encontro palavras Não encontro E olha que eu procuro Eu vou pra internet Fico procurando um jeito de fazer a declaração de amor mais linda e perfeita Mas eu não encontro Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a coisa mais linda e perfeita Em todo o mundo É você Um beijo do seu mineirinho Apaixonado Te amo 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 Amém. Amém.